Ei, ei, ei! Ele não morde? Não. Você vai tacar a mão no rabo, nê. Segue sua anima, segue sua em casa. Segue na terra. Dá pra botar na internet depois isso aí. Olha, o rosto, o narrom rosa quando o rosto chega perto. Pega ela, Ludo! Senta o reio. Isso aí, menina! Vou pegar ela, Ludo. Toga, toga. Toga, toga! Olha que lindo!